Sceleza Meu coração Fácil perdoe Quando eu te vejo E os meus olhos viram sozinho E pela sombra Vão te saindo Mais mesmo assim O destino Meu coração Não sei porquê É pra te ferir Quando eu te vejo E os meus olhos Ficam sorrindo E pela sombra Se não te saindo Mas mesmo assim É pra te ferir Ah, se tu soubesse Como sou tão carinhoso Muito louco que eu te vejo E como esse selo Vem, 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 vem Vem, 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 vem A procura dos Deus Meio imata É só persian Que liberou O coração O coração É pra te ferir 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 Tchau, tchau.